Vem lá nas curvas E quanto mais complicado for Mais amor existe no amor Quando na curva se encontrar perdido Eu sempre chuto os meus fracassos Inventando que teus braços Eu sou rei e tu és a rainha E tudo mais o que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha E tudo mais o que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha Vem lá nas curvas do teu corpo Aprendi que o céu é torto E que reta não faz sentido E quanto mais complicado for Mais amor existe no amor Quando na curva se encontrar perdido Eu sempre chuto os meus fracassos Inventando que teus braços Eu sou rei e tu és a rainha E tudo mais o que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha E tudo mais o que acontecer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha É de menos pra me convencer É de menos pra me convencer Que a vida presta se não fores minha E tudo mais pra me convencer E aí